Salve, salve, futuros funcionários públicos! Sejam bem-vindos a seu canal focado em concursos aqui no YouTube. Eu sou o professor Marcos e vou falar hoje, pessoal, sobre essa entrevista aí que o diretor do Banco do Brasil, Tiago Bossari, deu à Folha Dirigida, trouxe algumas informações aí preciosas pra você que tá se preparando pra esse concurso. E lembrar que eu tô com uma super preparação pra esse concurso, tanto pra agente comercial, né, o escriturário tradicional, com um agente de tecnologia voltado pra TI. Essa parte de matemática, matemática financeira, estatística, tudo organizado, né, ensinando na maneira como é cobrado em concursos públicos com as questões da Banca Seis Grand Rio. Tô deixando tudo na nossa plataforma, o link pra você conhecer tá aí na descrição, tá bom? Toda terça, quinta-feira, tô fazendo essas aulas aí, ficam gravadas e editadas na nossa plataforma. Se você não tá acompanhando, terça, quinta-feira, 8 horas da noite. Lembrar que pra ter acesso a 100% das nossas próximas aulas, você precisa tá matriculado no curso. Então não perde tempo, vai aí no link da descrição, beleza? Muito bem, pessoal, bora pro vídeo! Bem, foi feita a entrevista com o Thiago Bossari, ele tirou uma série de dúvidas aí que foram perguntadas, tá? Então vou trazer algumas informações pra vocês, entre elas até mesmo sobre convocação, quando que deve começar as convocações, ó. Primeiro, ele falou aqui sobre algumas dúvidas em relação à lotação. O que acontece é o seguinte, pessoal, preste atenção. Aqui ele falou, eu vou fazer um resumozinho, tá? Você pode até dar uma lida aí se quiser. Bem, pessoal, com relação à lotação é o seguinte, você vai fazer a prova numa região, né, num local onde você vai ter a macro e a micro. Onde você faz a sua prova é o local da sua lotação, ou seja, é onde você vai trabalhar. A princípio, isso não pode mudar. Então você não pode fazer uma prova em São Paulo e querer a vaga lá no Maranhão, tá certo? Não. Você vai tá concorrendo com o pessoal que fez a prova junto com você lá em São Paulo, tá bom? Agora eu vou deixar a dica aqui pra vocês. Antes de lançarem, por exemplo, esse concurso que teve agora, eles fazem um edital interno lá de remoção. Então até isso marca pra gente saber quando vai abrir um novo concurso. Quando a gente vê o Banco do Brasil fazendo esse edital interno de remoção, a gente já sabe que vai haver um novo concurso, porque primeiro eles pegam as pessoas que querem mudar de lugar, querem sair de uma região e querem trabalhar em outra, eles veem se existe aí essa vaga nessa outra região pra poder remover, tá certo? Colocar a pessoa que tá numa região em outra região, tá certo? Então isso acontece. Então a princípio você não vai conseguir mudar, mas depois, né, passando por esse periodozinho inicial, mostrando o trabalho, sem sombra de dúvidas, caso você queira, você vai poder ir sim pra outra região com esses editais de concurso interno que eles abrem lá, tá certo? Um edital interno pra você poder mudar de local caso tenha a necessidade, tá certo? Então com relação à lotação, é isso. A princípio você vai pro local onde você fez a prova. Depois, dentro da empresa, isso pode mudar sim, tá? Também falou sobre quantidade de inscritos nesse concurso. A gente sabe que o maior concurso da história foi o último edital do concurso do Banco do Brasil, né, de 2021, com mais de 1 milhão e 500 mil pessoas. Disse que espera que esse tenha até mais pessoas interessadas. Vou dar o meu ponto de vista aqui. Eu acho que não vai, talvez, bater, tá certo? Essa marca. Eu acho que vai chegar até perto, mas não vai bater essa marca aí de 1 milhão e 500 mil inscritos. E outra coisa, se por algum motivo você está em dúvida entre agente comercial e agente de tecnologia, tá certo? Isso, pessoal, eu vejo, eu estou sempre aqui antenado nas informações em relação a banco, estou antenado com muita coisa aqui que vem acontecendo. Então se você está em dúvida, para você tanto faz um cargo ou outro, então faça agente de tecnologia. Por quê? Porque assim, já que não tem nenhum outro empecilho para você, tá certo? É apenas uma dúvida, e para você tanto faz um ou outro, então faça agente de tecnologia. Porque sem sombra de dúvidas, você vai ter uma concorrência bem menor. Mas é muito menor mesmo, tá certo? Então, já passo aqui para vocês que isso aí, sem sombra de dúvidas, pode ser o divisor de águas para você ser aprovado nesse concurso, tá bom? Agora veja, se não existe nenhum outro empecilho, tá? Por isso que eu estou dizendo isso, tá bom? Bem, ele também falou sobre crescimento, possibilidade de acumulação de cargos, tá? Sobre isso aqui, ele expôs que o Banco do Brasil tem ascensão de diversos funcionários todo ano, né? Reconhece a ascensão em torno de 16.500 talentos por ano, para vocês terem uma ideia, e também pode acumular cargo. Agora, quando que você pode acumular cargo? Ou seja, trabalhar numa empresa e trabalhar numa outra empresa sem problema nenhum. Quando você está no Banco do Brasil, e também você pode acumular sendo professor. A legislação não cria nenhum empecilho com relação a isso. Então, sem sobra de dúvidas, você pode, sim, acumular dentro dessa especificidade, se for para professor. Então, você pode ser funcionário do Banco do Brasil e pode ser professor do Estado, ou de uma escola privada, ou do município, tá certo? Sem problema algum. Aí, as remunerações, que a gente já sabe, de 5.436 inicial mais os benefícios, tá certo? E, pessoal, a gente sabe que as inscrições estão abertas aí, se você ainda não fez, né? As inscrições estão abertas para cerca de 6 mil vagas, e essas inscrições vão até o dia 24 de fevereiro, com a prova sendo 23 de abril. Com relação à convocação, gente, em relação à convocação, ele disse o seguinte, ó, as primeiras chamadas ocorrerão a partir do segundo semestre deste ano. E, lógico, pessoal, a prova vai ser em abril. O concurso ainda tem que homologar, né? Então, eu acho que as primeirinhas, esse é um ponto de vista meu, eu acho que as primeiras convocações ali, ainda no primeiro semestre. Mas a grande maioria das convocações vai ser no segundo semestre. Uma outra coisa interessante, ó, segundo Tiago Bossari, por ano, em média, 2 mil funcionários se aposentam no Banco do Brasil. Gente, todo ano, 2 mil funcionários se aposentam. Se aposentam, sem falar nos diversos outros tipos de coisas que ocorrem, né? Para que ocorra uma baixa de carteira na empresa, né? Vamos dizer assim. Logo, pessoal, cerca de 2 mil a 3 mil vagas, né? São abertas no Banco do Brasil. Por isso que o Banco do Brasil precisa ter aí um ciclo contínuo de concursos. E, dessa maneira, você que estuda para concurso público e quer sua aprovação, repito, os concursos bancários são as melhores oportunidades para você conseguir o seu emprego público, tá? Além de ser, talvez hoje no país, em relação ao ensino médio, o melhor concurso que existe, você tem muitas oportunidades. Porque a gente sabe, pessoal, o Brasil tem uma rede bancária extremamente forte, né? A rede bancária brasileira é muito forte. Isso demanda muita mão de obra, como vocês veem, para atender um continente desse, que é o Brasil. Então, você tem concursos cíclicos do Banco do Brasil. Caixa econômica também é da mesma maneira. Só não está ocorrendo por conta de um problema judiciário. Mas, em breve, também vai ter concurso. Aí, você tem Banco do Nordeste, Banco da Abazônia, BACENC, inclusive, eu vou fazer um vídeo falando sobre BACENC, vai ter concurso em breve, entre vários outros órgãos públicos. Então, repito, se você quer passar num concurso público, primeiro, entra no meu grupo aí na descrição, tá certo? Para concursos bancários, tá aí na descrição. E adquire o meu curso de Matemática Básica Financeira e Estatística, que eu tenho certeza, dentro dessa parte aí, não tem como fugir. a prova tem que cobrar isso que eu estou mostrando no meu curso. Então, se você ainda não adquiriu, o link está na descrição, tudo organizadinho, deixando lá para vocês. Beleza? Então, era isso, pessoal. Agradeço muito, de coração mesmo, a todo mundo que está acompanhando a gente aqui, colocando muito conteúdo. Se não está inscrito, se inscreve, ativa o sininho para receber notificações. Um grande abraço, até a próxima. Valeu! I don't know what you want. Tchau! Tchau! Tchau!